Oi turminha do segundo e terceiro, professora Carol Boutou trazendo mais uma atividade de informática e hoje lá no Paint a gente vai criar um jogo de tabuleiro e vai conseguir jogar também, viu pessoal? Vamos lá? Bom pessoal, então a gente está aqui no Paint, onde a gente vai fazer a nossa atividade, que é o nosso tabuleiro virtual, ok? Então aqui a professora já desenhou para vocês terem uma noção de como vai ficar e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ficar dessa maneira, ok? Lembrando que nós vamos precisar de um dadinho, igual esse aqui, só que a gente vai precisar dele de verdade. Quem não tiver o dadinho em casa, a gente pode usar o dadinho do Google, um dadinho virtual, que eu vou explicar para vocês depois que a gente montar o tabuleiro, ok? Então vamos lá. Bom, então peguei uma folha nova. O que a gente vai fazer, pessoal? A primeira coisa aqui que eu fiz foi pegar a ferramenta de texto e escrever saída e do outro lado eu vou escrever chegada. Quem precisar de ajuda, pede aí em casa, ajuda de alguém, de algum adulto ou de um irmão mais velho, um primo mais velho, alguém que puder auxiliar vocês enquanto vocês estiverem fazendo o tabuleiro, tá bom? Quem não tiver quem pedir ajuda, não tem problema. É só ir vendo, a professora está fazendo, teve dúvida, pausa, volta o vídeo, que dá certo, ok? Bom, depois o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, essa ferramentinha e fiz como se fosse um cerco em volta da palavra que eu escrevi, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou lá, escolho o pincel, se quiser escolher uma linha grossinha para ficar mais fácil de desenhar, pode ser, tá? E aí eu vou fazer um desenho saindo dessa beiradinha aqui, da maneira que vocês acharem melhor, até chegar nessa beiradinha aqui, ok? Pode ser retinho, pode ser como se fosse uma cobrinha, ó, tá vendo? Pode fazer direto assim, ou pode voltar aqui, ó, se não for assim. Pode fazer como se fosse uma cobrinha, uma montanhinha, certo? Da maneira que vocês acharem melhor, até chegar do outro lado. Muito bem. Agora, saindo dessa beiradinha aqui, a gente vai seguir o caminho que a gente já fez, até chegar do outro lado. Isso, com calma, paciência, que dá certo, ok? Até chegar lá na beiradinha. Muito bem. Pessoal, se deu algum probleminha no meio do caminho, aperta essa setinha aqui que volta sem vocês perderem tudo que vocês já fizerem, certo? Bom, já temos o nosso caminho. O que a gente faz agora? A gente vai fechando aqui, ó, para formarem casas, né, do nosso tabuleiro. Então, nós vamos fazendo linhazinhas aí, ó, relando um lado até o outro, para formar as casas do nosso tabuleiro, ok? Até o final. Com paciência, com calma, devagar vai dando certo. Muito bem. Muito bem. Agora, o que vocês podem fazer? Usando o bolinho de tinta, a gente pode fazer casas coloridas, certo? Vocês podem escolher cores e ir colorindo as casas do tabuleiro que a gente acabou de criar. Olha lá que bacana, pessoal. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Pode fazer mais colorido, pode escolher cores diferentes, do jeito que vocês quiserem, certo? E aí o nosso tabuleiro ficou pronto. Muito bem. Lembram lá do começo da aula que eu disse que a gente vai precisar de um dadinho para jogar? Muito bem. Que é isso aqui, né? Quem não tiver o dadinho, pessoal, a gente tem como usar no Google, sabe? Onde a gente faz pesquisa na internet. Bom, pessoal, então a gente vai lá no Google, página de pesquisa da internet, essa aqui, ó. E vou digitar dado virtual, ok? Olha lá que legal. Eu vou usar o dado virtual, que é esse comum aqui, que tem seis faces, né? Seis lados. Cada vez que for a vez de alguém jogar, é só apertar aqui, ó. Que é como se vocês estivessem jogando o dado. Viu que saiu o número 4? Vamos jogar ele de novo. Saiu o número 6. Certinho? Jogo de novo. Olha aqui. Saiu o número 5. Então, a gente deixa o Google aberto aqui, e a gente pode jogar usando o dado virtual. E como que a gente vai fazer para marcar o caminho aqui? Muito bem. A gente faz o seguinte. Se você for jogar sozinho, você escolhe uma figura só para você. Agora, se for jogar você e outra pessoa, que eu acho que vai ser mais legal, né? Você escolhe uma figura para você. E a outra pessoa escolhe uma figura para ela. Certo? Então, vamos supor que vai começar com o círculo, né? A bolinha. Então, a gente vai lá e joga o dado. Um. Eu vou lá e ando uma casa. Então, eu vou com a bolinha e marco aqui uma casa na bolinha. Agora, é a vez da estrela. Eu vou lá, jogo o dado. Três. Muito bem. O que eu vou fazer, pessoal? Estrelinha vai andar. Um, dois, três. Três casas. Muito bem. Agora, é a vez da bolinha. Vamos ver lá quantas casas vai andar? Duas. Então, vamos lá ver onde está a bolinha. A bolinha está aqui, né? Uma, duas. Então, a bolinha vai ficar aqui. Vez da estrela. Vamos ver. Um. Estrelinha anda uma casa. Entenderam como que é o jogo, pessoal? Legal, né? E aí, vocês vão jogando até ver quem consegue chegar no final primeiro. E aí, quem chegar no final primeiro é o campeão. É o vencedor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O modelinho de tabuleiro aí, do circuito, vocês podem montar da maneira que vocês acharem melhor. Com as cores que vocês acharem melhor. Podem desenhar aqui em volta. Quanto mais coisa fizer, mais divertido fica. Certo, pessoal? Divirtam-se e até a próxima.